Bernardo Cassiano, você acha que a Eris ficará por muito tempo nesse patamar de R$1,00? Olha, então, eu acho que você é novo aqui, né, Bernardo? A gente não lembra de ter visto aqui você, pelo menos não muitas vezes, não recentemente. Então, assim, primeiramente, antes de tudo, acho que vale um lembrete aí. A ideia de que a gente consegue falar, prever movimento de preço e dar prazo de quanto tempo eu acho que vai ficar no preço X ou não, isso é uma ideia completamente fora da casinha, boba e que o mercado propaga, porque vende curso e matéria, mas não faz nenhum sentido, certo? A definição do preço de um ativo, além das coisas que a gente vê do ativo, de operacional financeiro, como o setor está se comportando, como está o futuro do setor, como está o futuro da economia global brasileira e por aí vai, além de tudo isso, tem um fator gigantesco que é composto do psicológico do mercado, certo? A gente viu aí no pós-eleitoral, dois dias depois da eleição, a Bolsa estourando, aí na sequência, com a bravata do governo eleito, a Bolsa afundando, e agora com a definição da PEC consideravelmente mais enxuta do que o mercado como um todo esperava, não é o meu caso aqui, eu comentei inúmeras vezes que é diferente a vontade política, a viabilidade de implementar aquilo, mas a diferença, o fato da PEC ter saído mais enxuta do que o mercado esperava, fez aí um retorno a níveis mais palatáveis do mercado financeiro. Então, assim, o que mudou daquele ponto da eleição até agora foi pura e simplesmente o estresse psicológico bipolar do mercado sem rivotril, certo? Não é propriamente, as operações continuaram as mesmas nesse processo, certo? Então, assim, a ideia de que dá para falar se o preço vai continuar em X ou Y não é simplesmente falaciosa, não é o tipo de coisa que eu faço aqui, tá? Então, assim, esse não é o tipo de coisa, eu acho que é tratar vocês como estúpidos tentar fazer esse tipo de previsão porque é completamente fora da casinha ridícula. Você me mostra alguém que faz esse tipo de previsão e eu mostro onde é que está o buraco na teoria toda, tá? Então, assim, do preço não tem como se falar. Com relação à operação especificamente, aí é a parte que a gente consegue ter alguma previsibilidade, não com temporalidade propriamente, porque, volta a reforçar, muitas variáveis para definir para onde vão as coisas, você consegue dar um direcionamento de para onde a coisa vai, mas o prazo é completamente irreal, tá? Você tem ali uma operação que está pressionada, tem a análise desse trimestre no canal, se não me engano, eu acho que vale a pena dar uma olhada lá. Tá, já tem no canal a do terceiro trimestre, mas, basicamente, você tem ali uma posição dela de alavancagem um pouco apertada, aquilo ali reduzindo a capacidade dela de performar a operação financeira, eu não lembro se é só o lucro contábil ou se envolve também em fluxo de caixa, mas vale a pena, está tudo explicado na análise, o custo da mercadoria vendida, definido basicamente, o custo da mercadoria vendida, definido basicamente ali por materiais, e aí o segundo maior ali, bem menor, mas segundo maior, mão de obra, basicamente dado para o mercado de trabalho e por equilíbrio de preço internacional, então ela fica refém do que o mundo está vivendo, de modo que, assim, eu acho que a empresa vive um momento bem complexo nesse momento. Se não me engano, na análise, e tem que ver análise, mas se não me engano, na análise, o preço até parece descasado da operação, a questão grande ali é o risco de você não ter capacidade de dar continuidade daquilo tudo sem ter que eventualmente fazer um follow on ou algum tipo de movimento de reestruturação da estrutura de capital que possa, de fato, vir a justificar aquela precificação do ativo. Reforço, Bernardo, dá uma olhada na análise que está no canal, se aí ainda surgir dúvida, eu estou sempre no arroba investir com sim no Instagram, arroba investir com sim tudo junto, e aí você pode ir lá e me perguntar se ficar dúvida e você não conseguir resolver na live, eu estou sempre lá disponível.